Ei gente, eu sou a Marina, eu sou do Espírito Santo e eu cheguei aqui em setembro, logo depois que eu recebi a oportunidade de vir pra cá. E eu vim falar pra vocês hoje de como funciona a residência estudantil aqui da escola e como que a gente faz pra chegar aqui, como que funciona mais ou menos essa residência que a escola tem pros alunos do Atendido. Atendido 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 Olá, eu me chamo Roberto, eu tenho 30 anos, sou brasileiro e faço balé clássico desde os meus 19 anos. Ano passado eu participei do Festival por Dança em São Paulo e recebi do professor e diretor da escola Marco Batti uma bolsa de estudos de um ano para estar aqui na Escola de Formação de Bailarinos Profissionais Ateneo de La Dança, em Siena, na região da Toscana, na Itália. Já tenho me adaptado muito bem, para mim é fácil entender o idioma, embora eles não entendam o que nós falamos, é mais fácil para nós que falamos em português, entendemos os italianos. A gente, nós brasileiros, temos nos virado bem no nosso italiano aqui também, para poder se comunicar. As aulas são muito boas, cansativas, mas de muito aprendizado e espero que eu volte para casa com muito mais experiência e muito mais vontade de dançar do que quando eu cheguei aqui. O Ateneo de La Dança, ele possui seis salas em total. Aqui, por exemplo, nós estamos na sala 1, aqui a sala 2 e a sala 3. Todas muito bem equipadas, com o aparelho de som, as barras, com o inóvel, com os espelhos e logo em seguida nós temos a sala de estudos. A escola também nos oferece uma sala de estudos, onde as crianças ou até os outros alunos que também estão aqui para a formação profissional como Bailarinos, os que estão na escola regular, possam usar todo esse espaço para poder fazer seus deveres de casa, estudar para a prova e até nós também, por exemplo, a Luana que está aqui, que ela também está estudando, que ela é universitária, nós podemos usar esse espaço para poder tratar das coisas da universidade. Nos momentos de pausa também nós podemos nos reunir aqui, as meninas podem fazer a costura das sapatilhas, muitas vezes podemos comer, conversar em um tom um pouco mais baixo, porque como é uma sala de estudos, nem sempre a gente pode ficar conversando, mas normalmente ela está sempre cheia de alunos, uns ajudando aos outros, fazendo as coisas da escola regular e não apenas da escola profissional de dança. Música Música Se inscreva no canal. 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 Esta é a sala 5, a maior sala da escola, onde nós fazemos as nossas aulas de repertório, de padrê e também os ensaios gerais das coreografias que a gente apresenta nos festivais e até mesmo no cerramento do escolar. Olá, me chamo Luana Macedo, tenho 23 anos e vou contar um pouquinho para vocês de como é que eu vim parar aqui na Itália, como é que eu vim estudar no Ateneo de La Dança. Bom, eu participei de uma competição no Brasil e lá eu pude ganhar uma bolsa para vir estudar, uma bolsa integral para vir estudar na escola e fazer parte da companhia como estagiária. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha rotina. Eu acordo muito cedinho, às 8 horas da manhã, para vir para cá e começo os trabalhos na companhia às 10 horas. Então, geralmente, das 10 às 11 e meia a gente faz uma aula, depois das 11 e meia às 1 e meia a gente começa as provas, os ensaios e tudo mais. E de 1 e meia às 2 e meia a gente tem uma pausa para almoçar, o nosso lanche. Depois, a gente já inicia todo o percurso na escola. Então, às 2 e meia a gente começa com a aula de clássico, contemporâneo, variação ou, no caso dos meninos, técnica masculina. Temos o que a gente chama de educação física, mas, na verdade, é academia. E a gente tem aula de PADD. Inclusive, nesse meio do ano, eu vou estar participando do espetáculo de final de ano da escola, que vai ser a Bela Adormecida e eles estão me dando a oportunidade de fazer o PADD de Passar Azul. Então, eu tenho que agradecer muito ao nosso diretor, Marco Batti, por toda essa oportunidade. E é isso. Um beijo! E é isso. Um beijo!